Música E a gente aqui na abertura do Maricarnaval 2019, Negulindo aqui do meu lado, Negulindo, o pessoal te confunde muito com o parente do Neguinho da Beija-Flor, que você lembra um pouco ele, você é da Beija-Flor, não é isso? É, hoje eu sou, faço parte da família da Zona Sul da Bachelora Fluminense, o Neguinho da Beija-Flor, pra todos nós, é nosso tio, é titio, tio Neguinho Tio Neguinho, e isso aqui é o que? Pode tocar? Isso aqui é Negulindo, é o brasão do Negulindo, gente, olha só, isso aqui é pesado, hein, isso aqui é pesado É da Beija-Flor, é de Inilópolis E como é que começou essa história com o Carnaval? Pô, irmão, o Carnaval já vem na veia, né, é tipo assim, a sangue de Carnaval mesmo, já vem de pequeno, vem de berço, e eu saí daqui de Maricarna também, onde fiz parte E hoje eu tô na Beija-Flor, Viradouro, São Clemente, Imperatilha Pordinense, e hoje eu tô na Beija-Flor, fui campeão ano passado, com o meu samba, e esse ano de novo, samba campeão da Beija-Flor Conhece o Barracuda, né? Conheço o Barracuda, o melhor, o melhor, quem não conhece o Barracuda? Quem não conhece o Barracuda? Barracuda, junto com a Prefeitura Municipal de Maricar, dando apoio aí a esse evento, ao início das festividades do Carnaval 2019 E eu queria que você desse um recado aí pra galera Gente, o Barracuda hoje, em Maricar, é ponte, ponte do samba, ponte da alegria e ponte de família, entendeu? Não tem o que fazer, faz um lazer gostoso no final de semana Vai pro Barracuda, vai que cola! Maricarnaval 2019 A gente agora vai invadir o camarim das candidatas, a rainha do Carnaval 2019, vamos lá Vamos invadir aqui, hein? Elas não sabem que a gente tá aqui Vamos invadir, invadimos aqui, invadimos, tudo bem, gente? Vamos falar com elas aqui Tudo bom, vamos lá, olha só a galera aqui, vamos falar com as meninas, é lógico Essa aqui já é conhecida, né? Essa aqui é a Ellen, eu já conheço a Ellen, tudo bem, Ellen? Prazer, tudo bem Prazer te rever? Se rever, com certeza Vai... mais um ano, vai tentar de novo? Com certeza Você é a? Tailânia Bonita, hein? Obrigada E você vai tentar pela primeira vez? Pela primeira vez Boa sorte Obrigada E você é a? Tainá Tainá? Sim Foca na Tainá Olha que cabelo bonito, gente Obrigada É verdade, é verdade Tem muita gente que... é natural ou você... É natural Parabéns, é a primeira vez que você tá tentando? Primeira vez O que você acha? Vai conseguir ou não? Toma aqui pra tentar, né? E você, é a primeira vez? Não Aí em Maricá sim, é a primeira vez, mas já concorri em outros concursos Mostra essa mulherada de novo aqui, olha só Olha que mulherada bonita Daqui a pouco a gente fala com os homens Então são só três, né? São só três Três candidatas, né? São só três Não tem mais São só três Lá tá cinco lá, né? Lá tá cinco? Candidata vem cinco Não sei se vai chegar Pois é Agora esse aqui a gente já conhece, Zegue Esse aqui já foi rei Momo Não é isso? E vai tentar ser o rei do carnaval de novo? Boa noite, gente Beleza? Vou tentar Enquanto tiver perna pra sambar Eu não desisto, entendeu? Até ganhar cinco, seis vezes Já fui em 2015, 2016 Agora tem um que tá de costas aqui, ó Vira pra cá Oi? Vem cá Vira aqui Olha Esse aqui é o atual, né? Isso, isso Eu lembro de você ano passado Você continua rouco? Continuo e vou continuar sempre Toda vez que eu encontro com ele Tá sempre rouco É verdade Foi mesmo, foi E hoje eu tô aqui pra Entregar Passar, né? A coroa do Mário Carnaval E foi muito importante pra mim Muito mesmo O Mário Carnaval de 2018 E desejo pro próximo rei Momo A próxima rainha e princesa Que curta muito Que é muito bom mesmo Então vamos encerrar Essa parte da matéria Mostrando esses candidatos E essas lindas meninas Milton, prazer Extraordinário falar com você A gente não deixa de tá abrindo o Carnaval 2019 É isso Você sempre foi envolvido com o Carnaval? Sempre Desde criança Eu me lembro de bailes Blocos E eu olhava pela televisão Preto e branco O Salgueiro passando Do Joãozinho 30 É a minha memória Saudoso, saudoso Isso Isso A minha memória efetiva Me leva ao Carnaval Eu sempre fui folião E esse seu jeito folião de Carnaval A gente lembra disso aqui, ó Né? Faz aí Você tem essa marca registrada Quando que você começou A utilizar o leque como a marca registrada? Já te perguntaram isso? Quando eu senti calor desgraçado O calor é terrível nos bailes Na escola de samba Então o leque ajuda Porque a cara não pode tá suando Aí quem segura o suado da cara É o leque Você contribui com muita alegria Nos seus programas de TV E eu tô te conhecendo pessoalmente hoje Você é irreverente de verdade Isso é muito bacana no artista No carnavalesco e no artista Então eu queria te parabenizar Eu queria que você desse um recado Pra cidade de Maricá agora Que é muito grande Maricá é de Itaipu a sua Jaconé E tá te vendo pela audiência Da TV Mais Maricá Você usa a palavra de verdade Eu acho que as pessoas Têm que ser de verdade Não adianta fingir Não adianta máscara Seja quem você é Se você não puder ser Você Vai embora Se manda Vai procurar Gente que goste de você Do jeito que você é Então aqui tá a minha verdade Eu sou esse Eu sou brincalhão Sou positivo Eu acho que sempre o dia de amanhã Vai ser melhor E o carnaval de Maricá Segundo ano que eu tô aqui Que vocês continuem É terra de sambista bom Tem bateria Tem gente sambando É bacana Maricarnaval Maricarnaval É ótimo Deus salve Maricá Beijos E Deus salve você Você é como a TV Mais Muito mais pra você Liberdade Liberdade Abre as asas sobre nós E que a voz da igualdade Seja sempre a nossa voz Liberdade Seja sempre a nossa voz Mas o que tudo que vem Seu bem Foi me jogou O serenato Feito hoje Nessa fase a batalha O império que vai ser O todo é que vem Era fim Gardênia Cavalcante Aqui com a gente Prestigiando Praticamente a abertura Do Maricarnaval 2019 A Gardênia Cavalcante Do programa Bande Mulher Já conhecia Maricar Já conhecia Maricar E adoro Maricar Conheço as pessoas aqui Alegria Estou muito feliz De estar participando Hoje desse evento A gente está muito feliz De falar com você A audiência da TV Mais Maricar Muito vista na cidade E eu queria que você falasse Porque você é carioca ou não? Fabiano Eu sou nordestina Alagoana Arradicada Na Bahia Mas fiz a minha vida Toda em Recife Então eu sou uma mistura Do Nordeste E acabou ficando no Rio de vez Então Eu casei Há oito anos Eu moro no Rio E sou apaixonada Já me sinto em casa E mais feliz ainda Porque o povo Do Rio de Janeiro Me recebeu com muito carinho A gente não devolve não É assim mesmo Você vem e não vai embora A gente não devolve mais não É verdade Não tem como não se apaixonar Por esse povo tão lindo Tão carismático Tão especial O Rio recebe de braços abertos Quem chega Você está Seja muito bem recebida Novamente aqui em Maricar Você gosta de praia? Eu adoro praia Claro Quem gosta do Rio Não vai gostar de praia Inclusive no ano Que a Grande Rio Cantou Maricar Eu fui a Rosa dos Ventos De Maricar Saí, desfilei Cantei muito Maricar Não, você é muito bonita Com todo respeito Olha só que mulher bonita Gente Né Então Você vai ser uma das juradas Da escolha do rei E da rainha do carnaval Né Você jurada Eu fico muito feliz Porque quando eu morava Em Pernambuco Sempre na Band Eu apresentei muitos anos O Miss Pernambuco Fui jurada No Miss Pernambuco E hoje é um dia especial Que eu vou julgar Tanto a beleza Quanto a escolha do meu irmão Enfim A gente vai estar aqui feliz E prestigiando Essa festa tão linda Então vamos continuar Cobrindo esse evento Valeu Bande mulher Beijo Tainá Laísa Moraes Vem pra cá Tainá Responder a famosa pergunta Por que você quer ser Rainha Maricarnaval 2019 Boa noite a todos Achei Luiz Do mesmo carnaval Boa noite a todos Pra mim Pra mim é um sonho Estar aqui hoje Desde pequena Nasci e fui criada No carnaval de Maricar Então pra mim A realização está aqui hoje E vai ser uma honra Me tornar rainha No carnaval de Maricar Então com vocês Agora boa sorte A Tainá Laísa Moraes E tá de 24 anos Altura 1,65 Cabelos loiros Olhos verdes E qual hobby? Qual hobby? Samba Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Em primeiro lugar Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Em primeiro lugar Norte a sul Do meu Brasil A minha ação mandou Quem não viu Mulher de verdade Sim, senhor Mulher brasileira É feita de amor Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Em primeiro lugar Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Mulher brasileira Em primeiro lugar Vé Tainá Laísa Moraes São maior Felicidade Felízo Getup Coração É maior Felicidade É direito Tchau, tchau. Tchau, tchau.